É lá em Dion, o teleporte de Dion É do 23 ao 30 Ah, sabe, lembrei que é... Forest of Mirros, tu mata o Xamã lá, pô 75? É, pô, dá pra matar o Xamã lá, pô Dependendo da arma que ele tiver, ele consegue matar o Xamã O Xamã é igual o Xamã daqui de BS Lá em Forest of Mirros Não, eu acho que ainda não Dá, pô, eu fui pra level 29 Eu tinha arma Grade B Forest of Mirros é 45 ou 55 Então, mas os Xamãs são fracos, pô O HP deles é 1x É, eu acho que o bicho vai ser vermelhão Pode até errar se esquivar Mas é o que? Mago? Não, é de novo Porra, vai matar brincando, filho, tá louco? Vai, vai dar uns cento e poucos K Ou quase, quase 200 K, filho Só cuidado com os Prefect Lá tem Prefect também Lá é igualzinho, é... Blade Swamp, só que é level baixo Tem Xamã e Prefect Tchau, tchau, etc Dizem-se em 20 minutos Onde quem vai fazer É que ele vai fazer É que ele vai dar um prazer Sei lá um... Tem que fazer uma coisa Obrigado. Obrigado. Eu mesmo, porque o Peppercut não pega o Hiro. Ah, tá pensando em trocar a classe? Ah, tá pensando em trocar a classe? Ah, eu não sei o que eu já sou descrevi, ah. Porque na época, o GeordGef tem um gráfico muito bravo e os outros. Mas eu não vou deixar o meu caso de problema, tá? Pô, esse Hiro atual mesmo, plana... Pô, o plano é muito forte, filho. Ah, eu não sei. 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 Provavelmente, ele é full boss. Deve ser o Pardo ainda. Deve ser level 3 a porra da cunhante dele. Ah, então. Eles são daqui já antigão, então, né? Na BT, enquanto eu tô trazendo o EI. Ah, eu só dei escape com o E, que apareceu um cara aqui, na hora que o cara ia atacar o E, eu troquei de tela na hora, não parece que até que eu tava sentindo, mano. Ah, eu fui ver o E, e o cara ia atacar, eu fui der escape. Era um orc de garra. Na hora que ele tava dando mortal pra atacar a bolinha, fui der escape. Tava ali em cima, ali, onde você deslogou. É, por causa aqui que você deslogou, eu deixei ele ali sentado, ali, aí eu fiquei ali uns 10 minutinhos. Aí eu fui, tava assim, mexendo, aí eu pensei, falei, pô, vou olhar o E. Na hora que eu fui olhar o E, o orc já tava dando mortal pra atacar a bolinha. Eu, opa, calma aí, puf, apertei o escape. Man, man, man. Vamos lá. Vamos lá. A única coisa que eu tô vendo no nosso overlogue que eu vou demorar vai ser poupar o bracelete. Porra, 600 mobs por dia, tá louco. Mas tem as cachimis do plug também, dão 8 moedinhas por dia. É, de 6 a 8. Talvez venha 6, talvez venha 1. Abufado, né? Agora a gente joga mais 40 minutos aí pra acabar o doente. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Mas era uma briga em cima da outra Já pego ele level alto Não Mas é uma briga em cima da outra É, a classe enchanter é cara mesmo, todos os suportes são caros Vamos contar agora, vamos botar 15.50, vamos ver quanto eu vou ganhar em um buff 28 Vamos entrar em um buff 28 38 38 39 39 40 40 40 Obrigado. 50% 50% E pior que eu estou sem mana nenhuma. Tirar o esporte da equipa do Prefect. E pior que eu estou sem mana nenhuma. 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 E pior que eu estou sem mana. E pior que eu estou sem mana nenhuma. E pior que eu estou sem mana. 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 Obrigado. 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 Sim. Voltei. Caraca, tá vendo a merda que tá dando ai lá em Israel agora? O..... O Biden autorizou o ataque em Israel, fudeu. O Biden autorizou que.. o Estados Unidos ataque lá em... a faixa de Gaza lá, pra tirar o ramaz de lá, filho. Vão atacar agora Pô, mas também os caras deram mole Os caras tentaram atacar uma base americana Mas só que eles conseguem interceptar o míssel O Biden ficou puto e mandou atacar eles de volta Pô, cara, tanto lugar pra atacar Os caras vão atacar logo uma base americana Cara, esses caras são malucos, mano Agora deu merda Tá aqui aparecendo no repórter aqui, na Record Eles vão atacar agora O Biden autorizou Pô, esse pessoal do Ramaz é tudo doente, mano Tá maluco Pô, atacaram o hospital, cara Que isso, senhor de hospital, cara Pô, tu não viu aquele jogador da França? Esqueci o nome dele O Benzema, o Benzema está defendendo o Ramaz Pô, ele está acabando a carreira dele Ele está sendo mal falado pra caralho Ele postou um negócio, acho que foi no Twitter Falando que o pessoal do Ramaz é inocente Que eles estão sofrendo Blá, blá, blá Eu falei, que isso, cara? O Benzema é maluco? Pô, isso que eu não entendo, mano Quer fazer negócio de ataque, mano Pô, ataca a base militar, velho Pô, vai ficar atacando É isso aí Agora não Agora eles querem atacar inocentes Pra depois atacar os militares Ainda bem que isso está bem longe aqui do Brasil Graças a Deus Ah, o Lulinho está do lado do Ramaz O Lula só abre a boca pra falar bosta A coisa que eu estava pensando aqui A Rússia não gosta muito dos Estados Unidos Sem ser mais de juntar com o Ramaz Fudeu Terceira Guerra Mundial Mano, eles não conseguiram invadir nem a... Aqueles países Nem a Ucrânia Que é muito, muito menor que a Rússia Nem isso eles conseguiram É, pô Às vezes eu fico vendo assim Uns vídeos no Tik Tok Pô, o pessoal da Ucrânia Estava atacando com um drone, velho Os caras assim Igual o videogame Igual nós estamos fazendo aqui assim agora Os caras em casa e atacando com um drone Amém Eu confesso que quando eu me alistei para o quartel, eu entrei nesse intuito aí, mas depois foi pura bobagem na minha cabeça. Ainda mais nesse país que nós vivemos, tá maluco? Eu vou paguear para defender o Brasil nada, tá louco? Eu fiquei pensando, eu falei, mano, o que eu vou fazer na guerra para tomar um tiro pelo Brasil, mano? Eu estou ficando maluco? Eu estou ficando maluco. 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 Com dor nenhuma, na verdade, graças a Deus. Mas se almoçou, também pode ser fome. Não, tá? Já pensou? Me deu um burro errado aqui, sabe? Sim, vamos. Amém. Amém. Ween and no war. Como você ganhou o gagueiro? Não entendi. Ah. Ah, deve ser por causa que os cara passou aqui e avisou que você está aqui. Falta 14 minutos. Falta 14 minutos. 30 minutos. E aí Obrigado. Doki-do. O que que tem Doki-do? Será que tá descendo Doki-do? É inimigo deles também? Eu sei, pô, os Coreia. Eles devem tão caçando então. Querida? Essa aqui? De đa? Obrigado. Obrigado. Mas eu imaginei que Cacou ia subir mesmo devido agora poder ter 3 contas e 2 terceiros VIPs. Vamos ver. Rapaz o porradaeiro vai se tancar ali em baixo. Tchau. 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 Aqui está liso. Tchau. 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 Eu vim pegar com 7% e estou indo embora com 16.92 Agora repou o estoque de espiritiora E assim? O que é isso que você quer dizer? Quando vêem o som está ocupada, eu acho que é muito bom Quem tiver interesse ou conhecer alguém, a Amazônia está à venda. O item, por tudo, vai levar tudo. Ah, não sei lá, apareceu dois caras interessados, mas eu dei o preço no... Sem conto não, tá maluco? Pô, mas é um DA, fi, DA é farmador de ponto. Tô, mano, tô muito, porque eu tô desempregado e tô devendo cartão de crédito. Eu já fiz as lutas delas já, mas eu não vou conseguir esperar até dia primeiro, não. Na verdade, até dia três, meu cartão vira dia seis. Pô, eu level setenta, eu já farmei sessenta e cinco pontos nele, isso porque eu não tô lutando muito. Tchau. 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 Obrigado. 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 Não. Infantil são os dois primeiros, em diante e aí começa ficar um pouco melhor. As relíquias da morte eu achei muito foda. Parte 1 e 2. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.